E aí pessoal, aqui é o Leo e uma notícia não muito boa para quem estava querendo comprar o Moto G de terceira geração. Novamente, a Motorola aumentou os preços de todas as versões do Moto G no Brasil. Ela lançou por um preço, passou um tempinho, ela aumentou o preço em mais ou menos 6%. E agora aumentou de novo, só que o aumento agora foi bem maior, foi de 11%. Então o Moto G de entrada que estava custando R$ 899, agora está custando R$ 999, ou seja, R$ 100 a mais. Isso no Moto G mais fraquinho que tem, que é 1GB de RAM e 8GB de memória interna. Tem outros aparelhos também que aumentaram o preço, como eu falei para vocês antes. O Moto G de 1GB e 16GB de memória interna, que custava R$ 959, agora está custando R$ 1.039. O Moto G de 1GB mais 16GB mais TV digital, que custava R$ 999, agora está custando R$ 1.079. E o Moto G top de linha que tem, na verdade, 2GB de RAM e 16GB de memória interna, que custava R$ 1.029, agora está R$ 1.129. Ao meu ver, isso é um tiro no pé, porque a Motorola conseguiu se estabelecer no mercado nos últimos tempos, por oferecer aparelhos de excelente custo-benefício, com uma boa configuração e um preço baixo. Porém, não é isso que ela está oferecendo hoje. Aparelhos bem ruins em termos de configurações, especificações e preços altos. Pagar R$ 1.000 no aparelho com 1GB de RAM e 8GB de memória interna, não é algo tão interessante assim. Claro que por R$ 39,00 a mais você pega agora o Moto G com 16GB de memória interna, ou com R$ 129,00 a mais você pega com 2GB de RAM e 16GB de memória interna. Porém, com R$ 500,00 você pega hoje, ou R$ 500,00, R$ 600,00 você pega hoje um aparelho legal, que tem praticamente essa configuração. Então, não sei em que ponto ela quer chegar. Mas, enfim, é isso. Como eu falei para vocês, uma notícia não muito boa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.